E as comemorações continuam. Nós temos a inauguração do time de futebol de Paracatu e outras atrações ainda hoje. Agora tem uma entrevista especial que eu anunciei até antes aí do bloco comercial. O jornalista da TV Minas Brasil, Florival Ferreira, entrevistou o escritor e professor Oliveira Mello, que nasceu e cresceu em Paracatu. A primeira parte de seus estudos ele desenvolveu na cidade e completou a sua formação no seminário em Tu, São Paulo, onde passou a se dedicar a estudar a história de Paracatu. Antônio de Oliveira Mello escreveu e publicou mais de 50 livros em prol da manutenção dessa história de Paracatu e das cidades também ao entorno. Ao longo das suas pesquisas e andanças, ele colecionou um grande acervo sobre Paracatu que deu origem ao arquivo municipal. Nessa entrevista, as duas pessoas que aparecem no vídeo, o jornalista e o professor, estão com o sistema de vacinação contra a Covid-19 completo. Confira. Professor, na sua crônica Éramos a Paracatu, que o senhor publica em diversos dos seus livros, o senhor fala de uma Paracatu diferente, a Paracatu antiga do seu tempo de menino. De que o senhor sente mais saudade daquela Paracatu? Tudo. Eu queria ter aqui, voltando aqui novamente, eu queria rever aquela Paracatu que eu deixei em 1951. E não vejo mais. De que principalmente o senhor sente? Que elas existiram? Olha, da praia, por exemplo, a Praia do Vigário, a Praia do Vigário. Aqui o próprio Santana, que eu pouco vinha, frequentava, mas o Santana, que era o campo de futebol, era o ponto de investimento geral da cidade, era aqui. Agora, o senhor foi um crítico ferrênio da descaracterização da cidade. Por qual motivo, professor? Que Paracatu podia ser hoje a tiradentes do caminho de Brasília. Acabaram com tudo aquilo que atrai realmente o turista. Por exemplo, acabaram com o calçamento, acabaram com os cruzeiros, acabaram com as igrejas, ficaram só duas, mas de resto é que a gente sente saudade de tudo, assim, não é? Eu sinto saudade da minha infância que ficou aqui. O senhor se lembra de quando começou o processo de descaracterização da cidade e o que mais colaborou para que essa descaracterização acontecesse? O que mais colaborou foi justamente Brasília, porque todo mundo passou a achar que Paracatu tinha que seguir os modelos da construção, da edificação de Brasília. E o que não aconteceu? Então começou descaracterizando-se pelo calçamento. Se tivesse conservado aquele calçamento russo que havia aqui, as casas, o povo aqui começou a descaracterizar as fachadas das casas, porque queriam ver uma Paracatu nova que nunca viria. Quando do lançamento da sua memória cultural, aliás, uma obra de muito fôlego, o senhor disse que aquele seria o último trabalho que o senhor faria sobre Paracatu, sua terra. Por que, professor? Porque eu já estou na idade que tudo tem a hora de começar e a hora de terminar. Eu achei que ele estava na época de terminar. Professor Oliveira Mello, mais de 50 livros depois, o que o senhor acha que ainda falta escrever sobre Paracatu e a sua história? Se a pessoa fosse nova e quiser dedicar, vai achar muita coisa. Agora, eu dizer o que eu acho é difícil, porque cada um tem seu ângulo, seu ponto de vista. Eu, por exemplo, revendo meus trabalhos, sinto muita falta de muita coisa que devia ter sido inserida e não foi inserida. Como é mesmo, professor, essa história da existência de muito ouro, dizem até que toneladas de ouro, debaixo da igreja matriz de Santo Antônio? Bom, não há nenhum documento comprovante disso. Há lenda sobre isso, que o Bandeirante, o Bandeirante não, o Mestre de Campo Nerva, quando ele rasgando, fazendo o rasgão, que ia sair lá no tanque de Nerva, que fica atrás, não sei se ainda existe, como é que está lá, atrás do Banco do Brasil. Mas, no entanto, ali eu acho que é uma lenda muito grande, que quando o Mestre de Campo Nerva abriu o rasgão, para levar água lá para o Morro do Ouro, para poder fazer mineração, que ele descobriu que havia muito ouro. Na minha opinião, Paracatu inteirinha está em cima do ouro. Aqui é uma cidade do ouro de aluvião. Então, ela está por aí. Eu lembro, meu tempo menino, nós íamos para a rua, catar, depois da enxurrada, catar aquela areiazinha fina, preta, que a gente chamava de esmeril, para poder minerar, batear, para tirar o ourozinho que estava ali e vender pratidas. Depois ia vender pratidas para comprar picolé lá no bar João Turco. O que é que ficou de Paracatu nisso? Mais nada, acabou tudo. A propósito de ouro, no seu modo de entender, qual a importância do ouro para Paracatu, no passado e no presente? Bom, Paracatu, nós não vamos falar de importância, vamos dizer de duas épocas. No passado, foram os bandeirantes que vieram e foram lá para o Morro do Ouro, fizeram aquelas escavações, fizeram tudo, deixaram tudo que não tem mais nada de ir registrando, somente as fotografias que a gente fez na época. Mas o que significa o ouro para Paracatu? Numa época, foi o progresso daquela época, que o ouro de Minas Gerais já tinha desgotado para todo lado. E o de Paracatu surgiu como um grande redentor, por assim dizer. Professor, para concluir, que mensagem o senhor mandaria a Paracatu e ao seu povo nos seus 200 anos de elevação do Arraial à Vila de Paracatu do Príncipe? O que eu posso dizer para o povo daqui? Que continue a amar Paracatu e ver se conservar o pouco que ainda é possível. Grande Oliveira Melo Obrigado.